Fala, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a Índia. Na verdade, essa é a última aula sobre a Índia, onde nós vamos tratar dos aspectos econômicos, da sétima maior potência econômica do mundo, que é a Índia. Tranquilo? Então, antes de começar essa aula, já se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo, compartilha e não esquece de ativar o sininho para as próximas aulas você ser avisado. Tudo beleza? Então, vamos para a aula. Bem, falar da economia deste país, um país enorme, com muitas riquezas naturais, certo? E um grande quantitativo populacional é algo muito importante e a economia desse país vem se tornando cada vez, a cada ano que passa, uma economia mais forte, uma economia maior e mais importante e relevante em todo o mundo, certo? E aí a gente tem que entender o seguinte, a Índia hoje possui, é uma potência econômica, está entre as dez maiores potências econômicas do mundo, certo? E é hoje a sétima maior economia do mundo, certo? Superando vários países, até mesmo países europeus, certo? E, obviamente, é classificado dentro de um status como país emergente. Lembrando, muito importante, que a Índia é membro do BRICS, né? Do BRICS, ao qual o Brasil também faz parte, junto com Rússia, China, África do Sul, né? E o Brasil, com a Índia, fazem parte dos BRICS, aqueles países que estão em um elevado ritmo de crescimento econômico aí nas últimas décadas, né? Nas últimas duas décadas, principalmente. Obviamente, tem um grande destaque a China nesse grupo, mas a Índia também é um país muito importante, com grande quantidade de pessoas, com grande quantidade de mão de obra, com grande desenvolvimento de tecnologia e também é um país que desenvolve tecnologia nuclear. Então, é importante também ter essa situação. Mas, Rafael, é um país emergente, então, economicamente, ele é muito forte. Sim, aí é que vem a grande questão dos países emergentes. São países com elevadíssimos indicadores econômicos, ou seja, crescem bastante, crescem consideravelmente. Tem a economia bem desenvolvida, com um ritmo de crescimento bastante acelerado. Porém, enfrenta, muitas vezes, problemas sociais. Caso, por exemplo, da Índia, né? Hoje, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Índia, é um índice mediano, certo? Voltar mais ou menos ali em torno de 0,647, numa escala que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido, é o maior nível de desenvolvimento humano daquele país. Então, no caso, a Índia, ela tem um IDH mediano. Ele não é nem tão alto, nem tão baixo, certo? Mas, muito importante lembrar que o IDH dela, se você considerar aí as nações do mundo, ela está ali numa posição bem baixa, em torno da posição 120, próximo da posição 120. Então, tem muito país mais desenvolvido socialmente do que a Índia, certo? Porém, nós temos que lembrar de uma coisa. A Índia, ela tem um fator que poucos países têm, somente a China tem mais população que a Índia. E lidar com uma população de bilhão de habitantes, ou seja, a Índia que tem aí 1,35 bilhão de habitantes, é muita gente. Então, lidar com as condições sociais desse país, claro que é um grande desafio. Então, acaba também se tornando esse um dos fatores que determinam esse IDH baixo. Você tem uma classe média muito forte e com um poder de consumo forte na Índia, certo? Mas também você tem regiões que vivem num estado de pobreza bem severo, vamos dizer assim, bem forte, bem intenso, certo? E, dividindo a economia nos três setores da economia da Índia, a gente vai lembrar que o setor primário, historicamente, é um setor forte. Por quê? Porque do período em que a Índia era um país, uma região explorada pelos britânicos, existiam muitas áreas de plantations, ou seja, um grande número de áreas com produção voltada para a exportação, um sistema monocultor que abasteceria o mercado externo, tudo bem? Então, isso era uma condição muito interessante. Mas, também é muito forte a agricultura de jardinagem, que é aquela agricultura onde, por exemplo, a risicultura, a produção de arroz, é muito intensa. Lembrando que a Índia é o segundo maior produtor de gêneros agrícolas do mundo, certo? É um país que produz inúmeras condições, inúmeros produtos, como cana-de-açúcar, soja, arroz, produz em grande quantidade, certo? E aí você vai ter o sistema de jardinagem. O sistema de jardinagem trabalha muito com aquelas regiões mais montanhosas que você cria aquele sistema de curva de nível com degraus onde acumula água e você pode produzir naquelas áreas alagadas. É um sistema muito interessante, muito comum, também na Índia, porque também é presente na China e em outros países ali da região. Tudo bem? Então, aí vem uma grande questão. Vem uma herança histórica de que, como a agricultura, até 1947, que foi o ano em que ocorre a independência da Índia em relação aos britânicos, a Índia era voltada para o setor primário, principalmente a agricultura e o extrativismo mineral, certo? É o setor que mais abriga população, principalmente população ativa, economicamente ativa. A maior parte da PEA, a população economicamente ativa, está no setor primário. Tudo bem? Mas isso é algo que está mudando, está passando por mudanças, certo? O extrativismo também é uma atividade muito forte da Índia pelo fato da Índia ser um país com grandes riquezas minerais. Hoje, por exemplo, ferro, o minério de ferro, o manganês, a bauxita, que é o minério de alumínio, são minérios muito comuns. A cromita, o minério de cromo e outros minérios que são produzidos na Índia ou extraídos na Índia, são de grande valor no mercado internacional. Então, a Índia explora muito esse setor primário, o extrativismo. Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Se tiver dúvida, deixa no comentário aí, que a gente vai esclarecer para vocês assim que possível. Tranquilo? Então, a atividade do setor primário é essa aqui. No setor secundário, a Índia tem uma condição muito semelhante à da China. Por quê? Uma população extremamente grande e, a partir da década de 90, o crescimento indiano teve um ganho-força, com uma abertura de mercado maior. Ou seja, a Índia começa a permitir a entrada de indústrias transnacionais, semelhante ao que a China fez. Só que a diferença é que a Índia não tem um sistema ditatorial que nem a China fez. Então, o que vai acontecer? Vai existir essa abertura econômica, tudo bem? Vão entrar empresas e essas empresas transnacionais vão lá para quê? Para explorar o quê? Três fatores. A mão de obra barata, o grande mercado consumidor indiano, que consome grande quantidade de produtos, certo? E grande... Explorar os recursos naturais que a Índia tem aí a dar e vender. Certo? Tem muita coisa. Então, se torna um setor industrial muito interessante de ser instalado na região. E isso vai acontecer. Algumas indústrias, elas têm alguns destaques. Como, por exemplo, a indústria têxtil, que é uma das mais fortes da região da Índia. E o setor da indústria de informática, principalmente a montagem de componentes. Esse setor de informática também vai ser forte no setor de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, mas aí a gente já está falando do setor terciário, certo? A indústria cinematográfica também é muito importante, com a presença da região conhecida como Bollywood. Então, Bollywood é a indústria cinematográfica indiana, que é a indústria cinematográfica que mais produz filmes no mundo, mais do que Hollywood. Porém, a grande questão é o quê? É uma cultura que não é consumida aqui no Brasil e nem na América. Não é muito conhecido, certo? Em compensação, na Ásia é muito forte. Show? E, para concluir, o setor terciário, que é o setor que mais cresce na Índia, certo? O setor terciário está muito atrelado principalmente a serviços por conta do processo de urbanização, já que está ocorrendo uma migração campo-cidade mais intensa nas últimas décadas, certo? Então, muitos serviços, setores de serviços, são muito fortes na Índia, certo? E também uma região é muito forte na área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente no setor de informática, que é conhecido como o Vale do Silício Indiano, certo? Que é a região de Bangalore, certo? Essa região é uma região que acaba desenvolvendo muita pesquisa, muitas novas tecnologias são criadas. E aí você pensa, mas, Rafael, na Índia não tem um IDH baixo? Não tem muita gente pobre e tal? Tem, mas você tem um grupo considerável, você tem uma classe média considerável, lembrando aí que a população é enorme, certo? E essa classe média vai atuar nessa região de desenvolvimento de pesquisa, nas áreas de universidades, nesses setores. Tudo tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante, aproveitem o canal, aproveitem as aulas que nós temos, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!